É de manhã Agora o que você tem Você vai viver Meu filho do que eu mandar Você vai beber Da água que eu faço jogar Você vai viver Agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho Hoje se tornar real Seus olhos vão ver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derrama agora, eu quero ouvir Tô preparado Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado Pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Então adore 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 Pra receber Tem que adorar Então adore 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 É de manhã É de manhã É de manhã O som da chuva Eu já posso ouvir É um bom sinal Alguma coisa Vem aí Tô esperando A noite inteira Deus mandar O meu milagre Hoje vai me encontrar Onde vai me encontrar São vocês agora Bem forte Deus disse Vai Vamos explicar Agora o que você tem Você vai viver Meu filho do que eu mandar Você vai viver Da água que eu faço jogar Você vai viver Agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho Um louro se tornar real Seus olhos vão ver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derrama agora sobre ti Tá preparado Pra receber Essa unção Que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado Pra receber Essa unção Que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Então adore 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 Pra receber Tem que adorar Então adore Se prepara Então adore Se prepara Então adore Tem que tirar o pé do chão Então adore 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 Agora deixa eu ir pra frente Deixa eu ir pra frente aqui Que a coisa tá boa demais Sou foder Quero que eu ir pra frente aqui Então adore Então adore Então adore Então adore 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 Tem que tirar o pé do chão Vai, 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 vai Pra crescer ver, então adora, 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 adora Pra crescer ver tem que adorar, tá preparado Quem tá preparado?